O que você tem? Eu não tô bom, pai. Seu avô não tá bom, pai. Seu avô tá ruim, pai. O que você tá sentindo? Ah, tanta coisa que eu tenho. Dá um abraço. Aí, muito bom, muito bom. E bravo com a tua avô ainda. É? O que ela aprontou pra você? O que ela fez pra você? Hã? O que ela fez pra você? Nada. Nada? Ela não me suporta, pai. Ela não me suporta. Vovô. Você tá pensando que ele não dói o coração da gente? O que? Você tá pensando que ele não dói o coração da gente? Dói? Hã, 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 hã. Sessenta? E você não se acostumou com ela ainda? Ela não acostumou comigo. Esse é o jeito dela. Hã, então. Mas não me suporta? Vou fazer o quê? Não vou fazer nada. Olha. Esse... Esse que eu não vejo agora... Hã? E dormi no cemitério. Por quê? Oh, vô. Comendo assim, eu... Ninguém fica com raiva de mim. Eu não tô aí. Oh, vô. Olha o tanto de pessoa que viaja muito longe só pra vir aqui e te dar um abraço. E você vai falar uma coisa dessa? São Paulo. São Paulo. Tem parede aqui? Em Araraquara. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah.